Eu já levei algumas Barbies aí pra sair ao longo da minha vida e eu sei que depois de arrematar dois burgão, ela gosta mesmo, é de um milkshake. Então, em homenagem, hoje eu vou fazer pra você o milkshake que a Barbie mais gosta. Vem comigo, eu sou o Chef PV Show ou quem vê lhaco e você tá no meu canal, bora preparar isso aí. Salve, queridas fãs ou queridos também, né, fãs da Barbie no Brasil e no mundo. Hoje eu vou preparar pra vocês o milkshake da Barbie, o milkshake rosa, bem docinho e também que é fácil de preparar e você pode replicar aí na sua casa. Pra fazer o shake, vamos precisar de uma xícara de morangos frescos, lavados e sem os cabinhos, duas xícaras de sorvete de baunilha, um quarto de xícara de leite, duas colheres de sopa de xarope de morango, chantilly e morangos picados. Em um liquidificador, adiciono os morangos frescos, sorvete de baunilha e o leite. Essa combinação, pra quem gosta de bebidas menos doces, já está perfeita. Se você gosta de shake bem docinho, adicione também o xarope de morango. Esse ingrediente também vai realçar o sabor do morango na receita. Existem várias formas de a gente preparar o milkshake e diz a lenda que os melhores são com o creme americano, que é aquele The Best Of. A minha receita hoje visa simplificar as coisas, trazer uma versão que você pode fazer em qualquer lugar, então eu estou utilizando só o leite mesmo. Você também no leite tem uma informação legal. A quantidade que eu te passei hoje é pra deixar o milkshake um pouquinho mais denso, aquele que a gente vai ter que fazer uma forcinha pra puxar no canudo. Se você gostar do sabor do shake, mas preferir ele mais diluído, você pode aumentar a quantidade de leite, que aí ele vai ficar mais com o teor de suco e menos de milkshake, mas ainda vai ficar bem gostoso. Bata até obter a cremosidade perfeita. Sirva em um copo longo e para decorar um pouco de chantilly e também pedacinhos de morango. Pra aquele efeito visual incrível, mais um pouquinho de xarope no topo. E assim tá pronto o nosso milkshake de morango. Se você tá gostando desse jeito rápido, direto ao ponto de te ensinar as receitas, vai aqui no cantinho, se inscreve no meu canal, ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos e fica por dentro de tudo que rola. Ao todo são cinco novos conteúdos por semana e em algumas épocas especiais do ano ou alguns lançamentos de filmes, como é o caso de hoje, a gente faz especiais como esse da Barbie pra você. Esse milkshake de morango é delicioso, principalmente depois de comer dois burgão do PV Show. Pode ser que você se torne uma Barbie mais fofuchinha, lindinha, mas vai ser de beijo. E esse foi o milkshake de morango da Barbie, uma preparação rápida, fácil e agora eu vou ver se também deliciosa, né? Apresentação bonita. Dá pra sentir bem o morango, o sorvete de baunilha tá aqui presente também, ele tem um sabor mais neutro, mas dá toda a cremosidade, bem geladinho. E pedacinhos do morango, eu bati, mas não por muito tempo, então ainda tem pedacinhos do morango pra gente consumir junto. Delicioso e agora eu vou pegar um pouquinho com o chantilly, né? Faz essa receita na sua casa, se diverte com seus amigos ou amigas que também gostam de Barbie e vai assistir o filme com boa pipoca e com um bom milkshake também. Se quiser a receita na sua casa, não esquece de me marcar no Instagram, arrobaPVdalPonte, arrobaChefPVShow. Aqui abaixo na descrição do vídeo tem todos os ingredientes. O nosso especial da Barbie tá aqui no cantinho com mais receitas pra você assistir também e eu te espero pra mais vídeos. E se você gosta de churrasco, de hambúrguer e de demais pratos, se inscreve no meu canal que tem muitas outras receitas, não só esse especial aqui da Barbie, tá bom? Então, beijo no show, até a próxima. Record the best, ah, so about it, girl.